O polo passivo pode ser alterado mesmo após saneamento do processo, desde que mantidos o pedido e a causa de pedir. O entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Ao darem provimento ao recurso especial de uma associação de moradores, os ministros da terceira turma do STJ estabeleceram que é possível modificar o polo passivo de uma ação judicial mesmo após a fase de saneamento, quando o magistrado organiza e prepara o caso para a produção de provas. E essa mudança pode ser feita sem autorização do réu. Mas, segundo esse entendimento, não se pode mudar o pedido nem o conjunto de fatos e leis que justificam o pedido. Assim, no caso julgado, a associação de moradores pôde incluir no polo passivo de uma execução duas empresas que seriam as verdadeiras donas de um lote com taxas em atraso. Ambas já atuavam no processo como terceiras interessadas. Antes do julgamento no STJ, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul havia decidido que a alteração do polo passivo na execução seria incabível, pois já havia passado muito tempo desde a estabilização do processo. Ainda conforme a Corte Estadual, a associação deveria ajuizar uma nova ação de execução contra as empresas. No STJ, a relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, destacou que, embora tenha se passado um tempo considerável entre o saneamento do processo e a alteração do polo passivo, não há vedação legal a essa mudança. Segundo a relatora, isso ocorre porque o atual Código de Processo Civil, acompanhando a evolução jurisprudencial, não menciona mais a obrigação de serem mantidas as partes do processo após a citação. Além disso, a ministra observou que o ajuizamento de uma nova ação para mudar o polo passivo só adiaria o julgamento do mérito e traria maior prejuízo às partes.